Conheça agora as três maiores companhias aéreas de cargas da atualidade. Vamos olhar a frota, que aviões as empresas usam, solta a vinheta que a gente vai conhecer agora essas companhias aéreas cargueiras. Eu me chamo Gidilmoto, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica e quais são as três maiores cargueiras da atualidade. Na terceira colocação, DHL Express. Mas vamos lá para o Planets Spotters, ver de pertinho a frota dessas empresas. Então está aqui, estamos no Planets Spotters, uma frota da DHL. Aqui está a origem dela, país de origem, Alemanha, fundada em 1969. E olha o quanto de subsidiárias que a DHL tem e em quantos países diferentes. Olha quantas, muitas, muitas subsidiárias. Daí você já dá para ter uma noção do tamanho dessa companhia. Aqui está a frota da DHL. Veja aqui embaixo que ela tem 205 aviões operacionais atualmente, 12 estacionados, totalizando então 217 aeronaves. O que é interessante, a gente pode olhar aqui na frota da DHL. Primeiro, qual o modelo que ela mais usa? Se você olhar aqui, ela ainda usa 35 A300 e 45 767, além de 35 757. Mas o modelo que ela mais usa é o 767. Se a gente expandir aqui, tem 9 767 200, 36 300 e ainda tem 7 estacionados desses 300, totalizando 43 767 300F. Ou seja, o modelo que ela mais tem na sua frota é o 767 300 Cargueiro. Se olharmos também na frota histórica da DHL, veja que ela operou o Lukehead Electra L188. Aí, diretor, se tiver uma foto de um desses Electras, coloca aí na tela para o pessoal ver. Ela operou 6 unidades do modelo, operou também o Douglas DC-8, cargueiro, 10 unidades do modelo. Enfim, essa é a DHL, a terceira colocada do nosso ranking. Na segunda colocação aparece a UPS, a Companhia Aérea de Cargas dos Estados Unidos, e tem as suas origens lá em 1907, cara. Se você quer saber a história da UPS, vai depois aqui dos nossos vídeos antigos. Eu já contei a história dessa empresa, é bem legal, foi uma luta dos primeiros fundadores para fazer essa empresa alavancar e eles conseguiram. E hoje a UPS é a segunda maior companhia aérea de cargas do mundo e acredito que é a segunda maior transportadora no geral nos Estados Unidos. Vem comigo, vamos ver a frota de pertinho dessa companhia. Então aqui temos a frota da UPS. 1982 é o ano da fundação como Companhia Aérea, como eu disse para vocês, as origens dela vêm lá desde 1907, mas como Companhia Aérea ela foi fundada em 1932. Aqui as várias bases que ela tem aqui pelos Estados Unidos, em Hong Kong, no Canadá, na Alemanha. E aqui está o que a gente veio atrás, né? A frota. Olha só que frota interessante, cara. Acredito que seja o maior, ou se não é o maior, o segundo maior operador de A300, com 49 unidades de serviço. No total aqui tem 277 aeronaves de serviço, né? 14 estacionadas, totalizando então... Opa, deu uma mexidinha aqui. Totalizando 291 aeronaves. E se você olhar, ela tem como o modelo mais usado, né? O 767 com 84 unidades. De qual versão? Dá 300. Ou seja, a UPS tem 84 767 300F. O segundo mais usado é o 757 com 75 unidades. Vamos ver qual versão. Versão 200. E também aqui vale analisar, né? É um operador forte ainda do MD-11, né? Com 39 unidades operacionais na frota. E historicamente ela teve outras 4 unidades, né? Que já foram retiradas de operação. Inclusive eu já tive produtos que vieram pra mim por meio da UPS, cara. Que levaram 7 dias pra chegar aqui pra mim. 7 dias. Devido, lógico, a toda essa infraestrutura aérea. E no primeiro lugar, quem aparece? Federal Express. Uma companhia aérea que faz entregas em mais 220 países. É a maior companhia aérea de carros da atualidade. Vamos ver a frota dela? Vem comigo. Aí está. Federal Express. Eu gostava muito da pintura antiga da Federal Express. Coloca aí uma foto pro pessoal ver. Editor. Eu gostava demais. Aí eles mudaram a pintura. Foi uma pintura mais simples agora, né? Olha lá. Olha. Fundada em 1971. E suas operações se iniciaram em 1994. Aqui provavelmente foi a parte de cargas, né? A parte terrestre, digamos assim. Da transportadora Federal Express. E aqui a parte aérea, né? Começou em 1994. E aqui são as várias bases que ela tem nos Estados Unidos, na França, no Canadá. Na China. Vamos lá. Aqui é o que interessa. A frota da Federal Express. Aqui, ó. Maior operador de A300 do mundo. Olha. Com 65 unidades operacionais. Olha. Talvez um dos maiores operadores também de ATRs cargueiros da atualidade. E o que nos interessa é aqui. 472 aviões. 14 estacionados, totalizando 486 aeronaves operacionais de cargas. Ou melhor, operacionais não. Pertencentes à frota. Operacionais são 472. Coisas notáveis dessa frota. Olha a quantidade de 767. 128, 767, 300F. Imagina a infraestrutura de manutenção para a Banks 767 que essa empresa tem. 128 unidades operacionais, cara. E o segundo modelo mais usado também é, assim como no caso da OPS, né? O 757. 7 e 7 unidades operacionais. 11 estacionais, totalizando 118 unidades. Outro fato notável aqui. Veja que não tem mais nenhum MD10 ou DC10. Vocês devem lembrar aí do vídeo que eu fiz, né? Falando justamente da aposentadoria do último MD10 da FedEx. Olha, ela operou 113 unidades ao longo dos anos. E não tem mais nenhuma operacional. No caso dos MD11, eles ainda têm 48 unidades operacionais. Mas já tiveram 75, 27 já foram aposentadas. Quem que vem aposentando aqui, então? O DC10, o MD11, da frota, da FedEx, né? Esse carinha aqui, ó. Na verdade, esse, 767. E esse aqui também, que é o 777 Cargueiro. Esses dois aqui, principalmente, são os responsáveis por aposentar. Por ter aposentado, primeiramente, todos os DC10. E estarem aposentando os MD11. Eu acredito que, no fim das contas, quem vai ser o último operador do MD11 no mundo, possivelmente, será aquela empresa que agora me fugiu o nome, mas... Coloca a foto aí na tela, por favor, meu amigo editor. Que é aquela empresa que ainda tem o MD11 que transportou o corpo do Ayrton Senna, né? Ela acha que vai ser o último operador do MD11, no fim das contas. Porque o PS e o Federal Express estão retirando essas aeronaves das suas frotas numa velocidade até que rápida, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E tchau!